Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Almeida, sou corretor de imóveis, especialista em casa em condomínio fechado aqui na cidade de Indaiatuba. E olha que casa linda que eu venho apresentar para vocês. Uma casa em um condomínio muito bem localizado aqui na cidade de Indaiatuba, próximo do Parque Ecológico. Fica localizado aqui na região dos Jardins do Império. Mais precisamente, no residencial Vila Rica. E olha só que casa linda, porque essa casa, para você que quer uma casa compacta, mas não abre mão de conforto, né? Quer um produto de excelência, um produto de qualidade, você vai encontrar nessa propriedade. Aqui são 150 metros de terreno e pouco mais de 115 metros de área construída. São três dormitórios, sendo um suíte. A casa está completa em marcenaria, tem planejado em todos os ambientes. Tem ar-condicionado na sala e na suíte master. A cozinha já está montada. E vale muito a pena você conferir esse vídeo até o final, porque você vai se surpreender com o padrão do acabamento dessa casa. Aqui, só para você ter uma ideia, a gente consegue colocar três veículos, tá? Então, cabem veículos naquela área coberta e aqui nessa rampa também. Outro ponto interessante. Esse condomínio já está bem formado, então nós temos já casas construídas, casas prontas e habitadas nas duas laterais, tá? E olha só como ficou essa pele de vidro dos dois lados. Geralmente o pessoal costuma pôr só de um lado, né? Aqui não. Aqui você tem pele de vidro dos dois lados e bastante entrada de iluminação natural. Uma linda porta em alumínio, né? A madeirada. Olha só que linda, que porta maravilhosa. Uma porta de altíssima qualidade. Eu te convido a conhecer o seu novo lar. Gente, olha só que casa com custo-benefício excelente. Excelente. Já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal, se você não é inscrito, porque essa propriedade, ela ficou incrível. Olha só a disposição dessa área social. Aqui você tem espaço para montar a sua sala. Você tem espaço reservado ali para pôr uma mesa de jantar. E a casa está com custo excelente. Para você que busca imóvel em condomínio fechado, abaixo de um milhão, eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa casa aqui. Condomínio e infraestrutura completa. Tem academia, tem playground para as crianças, salão de festa. Bem completo mesmo. Vale muito a pena você vir conhecer a infraestrutura aqui dentro. E ali, olha só que bacana. Temos ar-condicionado instalado para deixar todo esse ambiente climatizado. Você tem aqui muita marcenaria na casa, torre quente, já tem forno, tem micro-ondas, geladeira. Tudo novinho. Essa casa está a zero quilômetro, nunca foi habitada e tudo que tem aqui dentro do imóvel é novo. Olha os detalhes, gente. Torre quente. Olha só, olha o cuidado aqui. Tem aqui fogão cooktop, tudo da marca Sugar. Uma marca bem conhecida, bem consolidada. Olha só que lindo que ficou. E aqui, nós temos uma divisão, só para vocês verem aqui que eu consigo fechar, para a área gourmet. Então, olha só que lindo que ficou essa área gourmet. Tem bastante espaço para você guardar as coisas aqui embaixo, muita marcenaria em cima. Olha os detalhes. Aqui o proprietário foi tão cauteloso na escolha dos materiais, na escolha dos produtos, que ele pensou até nisso daqui. Imagina você fazendo o seu churrasco, você não quer tirar toda a grelha, todo o espeto e sujar o chão. Aí o que você faz? Você só passa para a lateral. Seja essa, olha que ideia incrível, gente. Ou esse lado aqui também. Se você quiser utilizar esse outro lado como bancada, você pode passar para esse lado. Porque a pedra aqui, ela ficou de fora a fora. Então ficou bem interessante. Aqui nós também temos ponto, caso você queira futuramente colocar uma hidro, pôr uma jacuzzi, é possível. Tem um chuveirão aqui. Olha que espaço bem bacana aqui que a gente tem de quintal, considerando o tamanho do lote. E olha a lavanderia onde é que ficou posicionada. Lavanderia bem posicionada aqui, espaço para você pôr a sua lava e seca. E bastante armário, gente. Aqui tem marcenaria na casa inteira. Olha só. Olha que lavanderia espaçosa. Dá para você guardar muita coisa aqui. Escada, enfim. Esse espaço de lavanderia serve também como um depósito. Bom, vamos dar uma olhada na área íntima para vocês conhecerem. É importante frisar que essa propriedade já tem aquecimento solar. Então temos um boiler aqui instalado e as torneiras monocomando com a opção de água quente e fria. Olha só. Olha a qualidade, gente. Olha a qualidade das torneiras. Uma piscopida, já tem espelho. Olha só que projeto sensacional. O nicho ali de fora a fora, né? Olha os detalhes. E como dito, aqui nós temos planejado em todos os ambientes. Tem um escritorinho aqui para você. Já tem aqui uma janela com persiana automática. Tudo automático. E um belo de um guarda-roupa, gente. Olha o tamanho desse guarda-roupa. Bem espaçoso mesmo. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Olha só como ele é bem espaçoso. Um produto muito bom. Marcenaria de ótima qualidade. Vale a pena você vir aqui conferir. Esse outro quarto social, ele tem a mesma configuração. Olha só. Tem a mesma configuração. Mesma disposição. Persianas também automáticas. E aqui nós temos a suíte principal. Olha só. Ar-condicionado já instalado. Uma disposição um pouco maior. Olha só o tamanho que ficou essa suíte. Porque você tem bastante espaço de circulação. Você põe a sua cabeceira. Perdão. A cabeceira aqui e o painel na frente. E aqui bastante marcenaria. Olha só que lindo. Muitos armários. Uma disposição muito boa. E aqui o banheiro de apoio da suíte. Olha só, gente. Olha a qualidade. Olha o padrão do acabamento. Muito bonito. Uma propriedade que eu particularmente gostei muito. Olha só. Olha que bacana. E o diferencial aqui é porta-balcão, né? Então você consegue sair para o quintal. Vamos voltar nessa cozinha. Nessa sala. Porque aqui ficou um charme, né? Bom, se você gostou. Quer saber mais detalhes? É só entrar em contato comigo. Meu telefone está no canto superior direito da tela. Vamos agendar a sua visita. E eu tenho certeza que você vai se surpreender. Pensou em imóveis? Já sabe, né? Gabriel Almeida. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.